Deniziane recorda um momento intenso com seu colega de confinamento. Numa descontraída conversa na casa do BBB 24, Deniziane compartilhou detalhes de uma noite fervente que passou com Matheus no quarto do líder. Apesar de ainda não terem trocado beijos, os dois têm se envolvido em carinhos durante o confinamento. Um dia eu dormi, aí pensei. Não vou mais dormir aqui, relembra ela. O Anessa Camargo pergunta o motivo e Marcos Vinícius brinca. Porque três dias é gol. Deniziane responde com humor. Eu fugi, minha filha, misericórdia. Nossa, tem que ser muito forte. Fico 48 horas na prova do líder. Pode me colocar, mas não me deixem sozinha com esse rapaz. Continua ela arrancando risos dos companheiros de confinamento. A sister prossegue revelando mais detalhes da situação. A mineira explica o que aconteceu enquanto mexiam o edredom. Ele se aproximava e eu me afastava. Havia momentos em que eu também me aproximava. Conta, rindo. Ele começou com mãos bobas. Eu disse, ai meu Deus, não faça isso, relembra a participante, revelando que decidiu impor limites e não compartilhar mais a cama com o estudante de engenharia. Marcos comenta, agora você deixou claro para ele e ele entendeu. Observando uma mudança na atitude do rapaz em relação à sister. O Anessa expressa sua opinião sobre a situação. Uns tem tanto, outros tem tão pouco. Comentando a namorada de dado Dolabella. Receio de envolver-se romanticamente no reality. Ainda na conversa, a fisioterapeuta confessa que tem receio de iniciar um romance na casa e perder o foco no jogo. Meu maior medo é ele se concentrar em mim e esquecer do jogo também. Completa. Em outro momento, ela já havia admitido que estava enfrentando dificuldades para resistir à atração que sente por Mateus. Obrigado. Obrigado.